Esse fato aqui tem importância, no sentido de se passar para a opinião pública, que pelo menos o governo municipal não vai abrir mão dos resultados desses encaminhamentos, temos que levá-los às últimas consequências, dure o tempo que durar, custe o que custar, isso é que é importante, isso é que nos dá vontade e certeza dos resultados desse esforço, que não é só do governo municipal, mas é inclusive da sociedade, dos familiares, das entidades que lutam pelos direitos humanos em nossa cidade e em nosso país. 24 anos se passaram desde essa data, então a sensação é que hoje o trabalho está sendo feito porque você começou ele lá atrás, como que é isso? Olha, eu tenho dito que se eu não tivesse feito nada como prefeita de São Paulo, teria valido ter sido prefeita de São Paulo para tomar essa iniciativa, ter coragem de enfrentar as consequências, as ameaças, a possibilidade de fracasso, poderia não ter dado certo. E no entanto, a partir da abertura dessa vala, novos arquivos foram se abrindo, inclusive em outros estados. Por exemplo, no estado de Pernambuco, em seguida a vala do Perus abriu um arquivo que tinha lá, estava fechado, há quatro chaves e que não se dispunha a abrir. E aí o crescimento da luta na sociedade, porque isso era um tabu, falar de crimes da ditadura, corpos resultantes dos crimes da ditadura, investigar a identidade dessas pessoas como uma forma de, em um dado momento, chegar aos criminosos, ou o próprio regime que provocou essa tragédia, é uma tragédia humana, uma tragédia de violação de direitos humanos, são crimes de lesa humanidade. Então eu me sinto assim, gratificada ao povo de São Paulo ter me dado um mandato, prefeita da cidade, e agradeço a Deus ter me dado a oportunidade de ter tido esse poder e colocá-lo a serviço de uma causa, que tem sido para mim o sentido da minha vida. Não é uma causa que esteja devidamente completada, concluída, do ponto de vista de revelar toda a verdade, não só sobre os mortos enterrados naquele cemitério municipal. Há outros cemitérios municipais na época que também se andou procurando, porque há notícias, há indícios de que nesses outros cemitérios municipais, há exemplos daquele cemitério de Perus, o cemitério de Dobus, também foram usados para desovar os corpos dos brasileiros e brasileiras assassinados pela Igreja Militar, sob a égide de um governo de direito aqui na cidade, que era a Maluf. Então, essa causa continua, ela não termina enquanto não se conseguir chegar à verdade sobre os desaparecidos políticos. e isso é uma responsabilidade dos governantes e da sociedade como um todo.